Amores, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra você. Na vida, nós só precisamos de duas coisas. Entregar a nossa vida na mão de Deus, tá? É a primeira coisa. Entregar a nossa vida na mão do grande eu sou, na mão de Deus. E a segunda é fechar a boca, ó, pra não contar a sua vida ao próximo. Porque tá difícil o próximo querer seu bem. Tá difícil o próximo querer ver você vencer. Tá difícil o próximo ver você feliz. Tá difícil o próximo ver você conquistando sua bênção. O que tá fácil ao próximo é ver sua derrota. É ver você acabado. É ver você no chão. Cuidado com quem você anda conversando, confiando, desabafando, achando que tá sendo seu amigo, que tá dando o ombrinho pra você chorar. Cuidado. Viu? Não confie em ninguém, só em Deus. Eu não sei quando muitos vão aprender a deixar de confiar em seres que se diz o nome. Acorda, povo de Deus. Vai conversar mais com Deus do que tá dividindo suas coisas boas, conquistas. Ou tristeza, porque o mundo não é feito só de alegria. Nós temos tristezas também, decepções. Então, abre seu olho. Para de confiar nas pessoas. Para de confiar até nos próprios familiares. Pai, muitos não querem seu bem. Pai, muitos não querem seu bem. Não querem ver você bem. Pare de conversar com os irmãozinhos de igreja. Ah, meu pai. Só o Senhor é aquele que vê, ouve e sabe de todas as coisas. Cuidado com quem você desabafa a sua vida. Amém? Fique na par do Senhor. E pegue esse conselho se quiser, viu? Porque aqui nós fazemos o que Deus manda. Deus tocou no meu coração e eu tô avisando a vocês. Eu não confio em ninguém. Só Deus, minha filha e meus animais. O resto passa abatido. Fique na par do Senhor. Vigia esse irmão desse. Cala sua boca em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.